Jornal da Manhã. Confira agora os contemplados do Caju Cap do último domingo dia doze. Lisete Silva, Keliane de Jesus, Cláudio Adolfo, Ana Cristina, Lindy Nova de Jesus, Letícia Santana, Cícero Vieira, Gilda Pinheiro, Luzia Oliveira, Willam e Souza. Confira também os contemplados do Gira Sergipe de Aracaju, Rute Major, Jackson dos Santos, Valdir Januário, Aliana Carvalho, Juan Carlos, Maria José dos Santos, Arlindo Serafim, Kate Araújo, Angela Maria, Emanuela, Farias Pinto, Marcelo Santos, José Anne Menezes, de São Cristóvão, Djalma Barros, Tamires Macedo, Sérgio, de Socorro, Valéria, Santos, Diego Menezes Santos, Maria Lourdes Cruz, Anilma Pequeno, Maria Noêmia Rodrigues, Linda Mara Santos, da Barra dos Coqueiros, Maria Auxiliadora, Anne Daniele, Barreto, de Laranjeiras, Nilton Souza, de Lagarto, José José dos Santos, Emanuel Messias Alves Santos, de Santana do São Francisco, Clóvis Santana dos Santos, de Capela, Erideltro Santana da Silva, de Japaratuba, Kayla Borges Vieira, de Lourdes, Mayara Martins, de São Paulo, Francisco de Moraes Filho, de Santo Amaro das Brotas, Evelyn Roberta, de Dores, Alciara Souza Santos, de Macambira, Adilson dos Santos, de Siriri, Maria Angélica Guimarães, de Estância, Sabrina Santos Matos, de Poço Verde, Samuel José Santos, de Santo Amaro, Patrícia de Cássia Dantas de Oliveira, de Pirambu, Alcione Conceição, de Riachuelo Neguinho, de Itaporanga, Eliane Santos, de Glória, Davi Andrade, de Graco Cardoso, Maria Bonfim, de Maruim, José do Amor Divino, a todos os contemplados, os nossos parabéns! Legenda Adriana Zanotto